Gente, olha o cheiro aqui. Claro que não é meu, né? Mas eu vou abrir. Se vocês querem que eu abra, eu vou abrir, hein? As coelhinhas da cheira! Olha o que elas sopraram! Ah, só me solta. Tô dizendo que elas têm várias camisolas. Camisoninha aqui. Vamos ver o que mais. Vem, olha aqui o que eu estou indo. Meu Deus, muita coisa. Ó, anéis. Então é da X, acessórios, né, menina? E eu vivia perguntando de onde era. E elas falaram que era de ouro. Que ouro! Essa caixa aqui também. Eu não sei o que é. Ah, isso é fácil. É de criança? É pra mim? Será que é presente pra mim? Cara, será que é pra mim? Será que é meu? Ah! É, dá pra mim? É, dá pra mim. É, dá pra mim. Bom dia, amiga. O que foi? O que? Tá achando que você foi pra casa. Que pra casa? Sabe que eu tô triste. Eu tenho que ficar aqui. Um presente de aniversário. Dique. Eu não posso ter uma folga pra dormir em paz. Amiga, a gente ama só o que? O pobre chegou pra senhora, elas estão dormindo. Minha dorada. Você ri? Você ri? Eu tava esquecendo. Estamos organizando um carnaval dos amigos, gente. Vamos fazer a mesma festa, sabe? De carnaval com fantasia. Todo mundo fantasiado. Só vai entrar fantasiado. Só nossos amigos mesmo, assim. Pouca gente, né? E eu vou de Moana. Quem faz suspense? Atualizando vocês. Até o remo da Moana. Eu comprei. Olha pra cá. Uma colher, né? Comprei tudo. Comprei a fantasia. Depois eu vou mostrar a vocês, né? Sábado vocês vão me ver usando. Até a bolsinha, gente. De Moana, meu Deus. Sim, gente. As meninas me trouxeram. Quanto é o pão aqui? Vocês? O pão normal é? R$18,80 o quilo. R$18,80. Parabéns, olha lá. Aqui é de graça, é? É. Pra degustar. Obrigada. Meu Deus. R$15,00? Quanto? R$15,00? Gente, olha a padaria daqui. Isso aqui é o quê? Frutas cítricas, é? É mágico. No pão de sal. Cacetinho com? Morango. É mesmo? Olha que legal. Parece um restaurante, ó. Tem alguma coisa aqui de... Doe? Olha aqui, Indinho, é? Olha aqui, Indinho. Você deixa experimentar caramelo com flor de sal, por favor? Eu já experimentei mais de cinco. Obrigada. De que? De que? De... Para aqui? Olha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.